Para salvar sua gente, eis que seu filho inocente, Suor e sangue perdia, suor e sangue perdia. Na cruz do seu baixo amado, cai a cabeça em canto, Enquanto estupresse o dia, enquanto estupresse o dia. Música Faz o amor um fonte de amor, que eu sinta em mim o amor, Para contigo chorar, para contigo chorar. Tudo em meio à missão, com a esperança a suplicar, Dai-nos nossa proteção. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das provas.